Você já pensou sobre a questão de fazer catálogos de produtos digitais? Fica nesse vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre isso e se realmente essa estratégia dá certo. Esses dias uma pessoa veio falar comigo no WhatsApp e me perguntou sobre fazer um catálogo sobre diversos produtos relacionados ao nicho de administração, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, será que realmente esse tipo de negócio ou esse tipo de estratégia dá certo dentro do marketing digital? Depois de responder algumas questões, eu tirei a conclusão de que não dá certo fazer um catálogo para produtos digitais. Eu vou explicar o porquê não dá certo esse tipo de estratégia. O próprio infoproduto ou produto digital, ele não é um produto em si. Digamos assim, por exemplo, o mouse aqui que eu mostro sempre pra vocês. E esse tipo de produto é um mouse, tem uma funcionalidade e tal, e apenas feito para vender, né? Tem os seus benefícios, que vai usar, sem fio e tudo mais. É uma questão mais técnica. Só que a questão do marketing digital em si, não tem como criar, pegar um produto e falar assim, ah, vou fazer um catálogo de vários produtos de marketing digital voltado ao nicho X. Na verdade, tem uma outra forma melhor para se fazer isso, tá? Eu vou passar para vocês essa dica, porque eu fiquei pensando o seguinte, poxa, como fazer uma questão, usar essa estratégia que, querendo ou não, não dá para descartar tudo. Mas fazer um catálogo em si não dá certo. Mas eu comecei a pensar, falei, cara, mas acho que dá para fazer alguma coisa relacionada a isso. E eu comecei a falar com essa pessoa e teve um insight lá na hora. Eu falei assim, cara, se a pessoa consiga um produto que tenha a questão de fazer a recorrência, né? A questão de fazer uma comunidade e ter uma recorrência, um pagamento mensal, até que dá certo. Porque dentro dessa comunidade, aí sim, a pessoa vai ver os produtos, né? Digamos assim, ela vai querer entrar dentro dessa comunidade e vai ver os produtos que ela futuramente pode estar adquirindo para ter mais experiência. E dentro do marketing digital, os infoprodutos, produtos digitais, eles não podem apenas ser vendidos. Porque são info, informações, produtos. São produtos que vendem informação. E também benefícios. Então, como você vai vender um benefício sem explicar que esse benefício, esse infoproduto, vai trazer para a vida da pessoa? Você, ah, compra esse curso aí que vai fazer bem para você. Não é simplesmente dessa forma. Então, eu repassei para essa pessoa e falei o seguinte, Ó, você vai ter que fazer uma estratégia, você vai ter que criar uma questão de marketing de conteúdos, a questão de falar sobre os benefícios que, se ela entrar dentro desse nicho de administração, ela vai poder adquirir experiências, ou até mesmo crescer o seu negócio, ou administrar melhor as suas finanças pessoais. Então, são algumas coisas desse tipo, criando marketing de conteúdo, para que a pessoa leia, consuma esse conteúdo, e assim ela possa comprar um produto apenas. Que, no caso, seria o produto que levaria ela a uma comunidade. A uma área de membros no qual vai mostrar pessoas tendo resultados. E depois, ela vendo que pessoas estão tendo resultados, ela vai perceber que essa comunidade traz um valor, que agrega valor para ela. E tendo produtos dentro dessa plataforma, dessa comunidade, por exemplo, ela vendeu um curso aqui de administração. Dentro desse curso de administração, tem finanças, digamos assim. A pessoa vai lá, esse curso de finanças aí custa R$79, digamos assim. Aí a pessoa vai lá e compra esse produto também. Então, na verdade, é um conjunto de estratégias no qual você pode estar passando para a pessoa apenas adquirir primeiramente o primeiro produto, e depois oferecer outros produtos para ela. Só que não seja dessa forma, assim, de criar um catálogo todo. Você vai falar, ó, o produto X é igual aquele catálogo de supermercado, né? Você vai vendo as promoções e tal. O marketing digital não é dessa forma. Você tem que criar toda uma estratégia de conteúdos para a pessoa que agregue valor para ela, e assim ela tenha vontade de comprar esse produto, porque é tão bom para ela, que vai fazer tão bem, vai trazer tantos benefícios no qual você vai passar para ela esses benefícios, que ela vai acabar adquirindo esse acesso da comunidade e vai acabar comprando esse acesso e também mais outros produtos. Então, se você se interessa, nesse caso, de trabalhar com comunidade ou até mesmo uma área de membros, você primeiramente tem que oferecer o primeiro produto, que seria a pessoa comprar a área de membros, o acesso da área de membros, e assim você mostra esse valor sendo uma página de vendas otimizada, ou até mesmo você pode capturar, fazer uma estratégia de captura de leads, e-mails no caso, e-mail marketing, levando para a sua lista de e-mails, e você criar um conteúdo explicando sobre um X assunto do seu nicho, e depois você fala assim, ó, se você queira saber mais sobre diversos assuntos dentro desse nicho aí que você gosta, você pode ter acesso a uma comunidade no qual vai mostrar diversos assuntos relacionados a isso, e alguns focados, que no caso é os outros cursos, não vai falar que tem outros cursos lá dentro, claro, né? Mas você vai falar que vai ter lá dentro, tem outros tipos de conteúdo no qual ela pode se especializar dentro da área que ela queira. Então, aí ela vai acabar comprando futuramente um outro curso, se ela gostar bastante da comunidade. Esses dias, eu gosto muito dessa questão de recorrência, né? De estar tendo um produto que paga mensalmente, porque isso, eu creio que é um futuro que vai ter aí dentro do marketing digital, e até mesmo um grande produtor aí, entrou em contato comigo, ele falou assim, Diogo, ó, eu vou criar um acesso diário de membros aí, de um clube aí, né, que ele falou, que vai ensinar as pessoas a vender na internet, sendo diversas formas, assim, claro, negócio online, eu falo diversas formas no qual seja online mercado livre, ou marketing digital, né, um pouco mais focado dessa área aí, não diversas outras coisas, mas mais mercado livre e marketing digital. E eu falei, cara, legal esse negócio, hein, é muito legal, eu gosto muito dessa questão da comunidade, porque agrega muito valor entre eles, eles começam a se comunicar dentro da plataforma, ou, às vezes, até mesmo dentro do grupo de Facebook, e essa comunidade, essa interação, nessa dinâmica é muito legal, e eu creio que agrega muito valor pra quem que tem acesso a esses cursos. Eu tenho dois produtores que eu conheço que estão se dando muito bem com isso. Então, se você oferecer esse tipo de produto pra pessoa, ter o acesso de uma área de membros, tenha certeza que ela vai gostar muito, e depois ela vai comprar um outro produto através do seu link de afiliado, né. Então, se ela comprou o produto com o seu link, no caso, sendo o seu link de afiliado pra ter acesso dentro da comunidade, ela vai comprar também um outro produto com o seu link que você que indicou ela, e ela vai comprar outro produto dentro da área de membros. E assim você vai ter uma recorrência, porque ela vai pagar mensal, por exemplo, digamos assim, ela paga R$50,00, e a comissão é de 50%, você vai ganhar R$25,00. Se você levar em consideração de mil pessoas tendo acesso dentro dessa comunidade, você vai verificar que você vai ganhar R$2.500,00 só pelo acesso dentro da comunidade, fora se ela comprar outros produtos com o seu link. Então, é muito interessante você pensar dessa forma. Então, eu respondi a essa pessoa, eu falei assim, ó, faz essa estratégia, tenta ver se dá certo, e que provavelmente eu vejo que tá dando muito certo, porque muitos produtores renomados aí dentro do marketing digital tá fazendo a sua área de membros, e tendo esse clube, digamos assim, essa comunidade, pra estar repartindo os conhecimentos e estratégias que eles estão conseguindo ter resultados. Então, é muito legal isso aí, eu espero que tenha aprendido um pouco mais sobre esse tipo de estratégia dentro do marketing digital. digital, não faça um catálogo de produtos, mas sim crie, agregue valor pra sua audiência, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês também se inscrevam no canal pra estar acompanhando os vídeos que eu estou postando aqui no canal, é só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui no canto, ou aqui embaixo também, e lembrando, ticando o sininho cinza também. E se você gostou desse vídeo, já dá um like aí também pra ajudar a nossa comunidade, tá ok? Então, espero que vocês gostaram desse conteúdo, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fico com Deus! E aí Tchau! 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 Tchau!